A nossa luta é exatamente para que a TV pública leve à frente a questão da interatividade. E a razão é simples, nós temos que prestar serviço. Nosso escopo é produzir conteúdos para melhorar a simetria de conhecimento da população, para que a população tenha informações gratuitas, para que a população tenha informação de qualquer maneira, tenha acesso ao entretenimento e tenha a possibilidade de interagir, ou seja, de participar. Se nós temos uma tecnologia produzida no Brasil, como o Ginga, que é reconhecido como padrão internacional, seja por IP, seja por broadcasting, e não utilizamos, é um erro político, um erro estrutural. Então, o que eu acho que parece ser fundamental é que nós iniciemos o processo da interatividade. Mas eu não acho que ela vai ser a única. Eu acho só que a televisão não tem obrigação de ser 100% interativa. Ela vai ser sempre um objeto unidirecional, mas ela vai ter momentos interativos, porque a interatividade necessita para ser plena da telecomunicação, da bidirecionalidade. Então, ela vai ter os acordos com as operadoras, com os celulares, com os fixos, com as redes de WiMAX, que se por acaso vierem no 3.5, com as redes de telefonia fixa, por qual plataforma digital e principalmente pela internet. Então, as TVs Broadband que estão saindo agora, saem já conectadas também para receber o Ginga. Então, 75% a partir do ano que vem, saem obrigatoriamente com essas duas plataformas. Ou seja, o Ginga, para você obter a interatividade através da TV aberta, e por outro lado, obter também pelos meios das redes que são montadas hoje pelas estruturas da Samsung, da LG, da Philips, da Sony, da Panasonic e todas as outras. Eu não vou nem discutir essa questão, esse modelo, mas é a preservação de uma proposta gratuita de levar a interatividade. Diga-se de passagem, as pessoas não entendem muito bem o que a interatividade local pode fazer. A interatividade local significa o seguinte, no meu transmissor, eu vou estar ligado com um terminal de internet. Esse terminal de internet me permite que eu pegue a resposta ou a solicitação de alguma pessoa, ponha na internet, receba essa informação e devolva para ele. Então, eu sou um intermediário para alcançar 98% de pessoas imediatamente. Isso é a interatividade local que é a que está sendo utilizada na Argentina. Existe a outra, que é a plena, a direta, que você usa a própria internet diretamente na pessoa que tem banda larga. A minha pergunta é, como é que nós vamos caminhar com essas duas propostas, a TV digital interativa e o plano nacional de banda larga? No meu ponto de vista, deviam caminhar conjuntamente, porque elas são correspondentes e correlatas. E elas também são suplementares. São linguagens diferentes, redes sociais e broadcasting, que se complementam, principalmente num país que tem essa cobertura. Então, com essas tecnologias, parece que agora a gente vai poder andar mais rápido com um operador de rede pública. Ou seja, ter redes no qual nós vamos transmitir vários canais públicos, Canado, Câmara, Justiça, TV Brasil, TV da Cultura, TV da Educação, e outras que vierem num operador de um operador, que vai ser o responsável por transmitir em Super Station, ou seja, em rede, canais HD para 311 torres espalhadas pelo Brasil em quatro anos, até as Olimpíadas. E isso vai trabalhar, é um projeto que todo mundo já conhece, é também um trabalho no qual você vai subir plataformas locais, que seria o sexto canal. Esses cinco canais interativos, um deles não é televisão, é aplicativo. Nós vamos pegar uns 6 MHz e botar aplicativos encapsulados, IP, transformá-los em BTS, através do Ginga, e a gente vai permitir que os aplicativos dos serviços públicos, como fundo de garantia, previdência social, consultas médicas, impostos, serviços de emprego, documentos, e tudo isso que é hoje oferecido na internet para pouca gente, será oferecido para toda a população com a facilidade da televisão no controle remoto, que é muito mais simples você utilizar o controle remoto. Para isso nós vamos ter que treinar a população. E aí o nosso piloto em João Pessoa, que vai ser feito dentro de um mês, nós escolhemos o público do Bolsa Família, que é o mais deprimido economicamente, que tem mais dificuldades inclusive culturais, alguns não sabem ler e escrever, a maioria, né? Então nós vamos fazer desses aplicativos só textos sem palavras, vamos usar palavras orais, ou seja, vamos usar audiovisual, não vamos usar texto escrito, para facilitar elas receberem as informações. Nós vamos apresentar aplicativos de saúde, aplicativos para tirar documentos, aplicativos de emprego, que foram exatamente os dados que o Ministério do Desenvolvimento Social nos passou, que é a maior carência desse público. Escolhemos 100 famílias, que é uma amostragem, uma empresa chamada Delink nos deu o Setobox, nós vamos entregar incomodato para essas famílias, vamos colocar, encapsular esses aplicativos, vamos pegar o próprio monitor do médico de família, que já vai à casa da pessoa, que eles estão acostumados, essas famílias têm um pouco de vergonha, às vezes, são um pouco encabuladas e tímidas, e as pessoas então que já conhecem é que vão ser treinadas primeiro, já começou o treinamento, e elas vão treinar essas pessoas a mexer nas cores do controle remoto, e vão poder aplicar, e elas vão saber que a televisão não serve só para assistir a novela, só para ver o programa de futebol, serve também para ela poder acessar serviços, como marcar uma consulta no SUS, como, por exemplo, tirar um documento, como, por exemplo, movimentar uma conta bancária, como o Banco do Brasil entrou junto no projeto, e aí nós vamos ter canal de retorno, porque o Banco do Brasil, a caixinha da The Link, junto com o chip da Broadcom, vão permitir o 3G, nós vamos ter um dongo 3G, e aí o Banco do Brasil vai receber lá, como ele já recebe no celular, o acesso que essa pessoa vai fazer à sua conta, ele só não vai poder sacar o dinheiro da televisão dele, porque não dá, mas ele vai poder mandar ordem de pagamento, fazer pagamentos por lá, e o Banco do Brasil monitora isso no CPD deles, como qualquer ligação que ele faz para o celular, depois manda qualquer resultado pelo celular, a maioria das pessoas tem celular no Brasil hoje, então recebe bem que seja aquele celular pai de santo. Então é um processo que está em crescimento, o treinamento deve terminar agora, no final do mês, o processo começa no começo de outubro, junto com a Câmara Federal e a Câmara de Vereadores de João Pessoa, vamos verificar interatividade, multiplexação, porque nós vamos transmitir o canal da TV Brasil e da TV Câmara em HD, mais o canal OneSeg e mais o canal de dados, que é exatamente o canal onde vai estar esses aplicativos. Vamos treinar também a questão da cobertura, vamos ver como é que fica a questão da cobertura, o uso do Ginga, e aí o Banco Mundial vai fazer o estudo de impacto, nós escolhemos uma entidade cuja credibilidade é indiscutível, exatamente para entregar isso para as autoridades, para as pessoas interessadas, para ver o funcionamento e a usabilidade da TV digital interativa, para que isso se torne um programa de Estado, para que isso se torne uma política tão importante quanto a política do Plano Nacional de Banda Larga. Depois a gente vai ver o final da história, vamos ver se a gente tem sucesso, que espero que a gente tenha.